Música Vamos cantar juntos? Que bonito, hein, pastor? A gente poder cantar essa canção Eu não estou acostumado a cantar ela Mas a senhora diz assim Graças dou por esta vida Pelo bem que revelou Graças dou por meu futuro E por tudo que passou Pelas bênçãos derramada Pela dor e na aflição Pelas graças reveladas Graças dou por teu perdão Graças pelo azul celeste E por nuvens que há também Pelas rosas no caminho E os espinhos que elas lêem Pela escuridão da noite Pela estrela que brilhou Pela preze respondida E a esperança que falhou Pela cruz e o sofrimento Pela cruz e o sofrimento E a feliz ressurreição Pelo amor que é sem medida Pela paz no coração Pela lágrima perdida Pela lágrima perdida E o consolo que é sem par Pela cruz e o sofrimento Amém, pastor